Música Quem façalocos? Loucão Quem façalocos? Que fazendo? Que fazalocos? Te verso Quem façalocos? Que fazalocos? E aí, Loco. e eu estou um pouco de um pouco, mas eu estou aqui. Eu tenho aqui a Proteinregel com o outro lado. Hoje eu tenho um pouco de um dos cúles. Eu vou dizer, não se esqueça de like e abonizar. E aí eu vou dizer, vamos lá! So Lucas, eu tenho aqui para o DFB. Eu posso me mover em todos os lugares. E os meus hausos são muito mais. O que é o futuro não, mas eu vou dizer, eu vou te dar um dos cúles. em parcial. Os amigos, vamos ver a FCO. Os jogadores. Os jogadores de fco. O que é o que é? Sim. E assim, o que é que foi. Os jogadores de fco. Os jogadores de fco. O que é o que foi. Nós já conhecemos alguns jogadores como Kaira, Tom, alguns jogadores que já estavam no Francia, no Pokal-Druc-Spiel contra Gladbach, mas hoje é algo completamente diferente. Hoje, eu acho que Marco me deu 2.000 até 3.000, já era esperado. O weather não é um top, é regnet durante, mas exatamente com esses tempos, os tempos, os tempos, os tempos, os tempos, os tempos. Hoje é tudo, eu desejo todos os tempos, espero que vocês conseguem, eu vou deixar vocês com alguns highlights da minha parte. Vamos lá. Eu estou curiosamente, se o que o weather está acontecendo, porque o weather está acontecendo no final. Mas existem muitos jogadores de novo. Eu acho que eu tenho 3 ou 4 jogadores. Eu estou curiosamente, o que os jovens estão acontecendo. Eu sei que Tom, por exemplo, é um super EV, ainda muito jovem, mas tem potencial. Também há alguns jogadores que podem fazer isso. Eu estou curiosamente. Você já viu uma pressão? Não, não. Se inscreva no canal Isso é o que eu uso para vocês. Obrigada. Vocês estão lá? Ok, mano! Prêmios, prêmios. 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 Ok, Lucas, nós estamos aqui com um... Está sendo um jogador Conte-nos, como você se chama? I'm justo, eu sou um, eu sou um maintainador Não, 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 eu sou um imámon Eu sou um Silent Hill Eu sou um diferente Também hoje 1.3 em nível, eu sou um Freite Junho Seis vocês já conhecem? Fiz? E aí! Sim! Como eu? Bom! Ok, o que eu tê a têpa? High-seller! High-seller! Andrés? Dois muito? Sim, eu vou, não vou... O que é isso? Muito bom, deixa eu ver se inscrever. Eu digo 1-0 para nós. 1-0 para nós. 2-2 para nós. Muito bom. Muito bom. So Lucas, eu digo que o jogo vai para... Como é isso? O jogo vai para 2-1 para o Manuela. É um jogo grave. E até mesmo tempo. O jogo vai para o Manuela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? So, Lucas, o jogo começou, uma ótima voz e a ultrapassada de Nürnberg, uma ótima voz. Eu estou com certeza, como eu disse, para o 2-1, FCO. Eu estou com certeza. So, Lucas, eu vou fazer cerca de 30 ou 35 minutos para o FCO de Nürnberg. Eu estou com certeza. Não para o Nürnberg, mas também para o 1º FCO de Nürnberg. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Oh, Chimp! Oh, give respect. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. So, Lucas, a primeira hora está terminando. Eu acho que 6 minutos para Nürnberg. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Seja, é só para o Nürnberg. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Voste, vai. Você pode nos perguntar como o início da sessão foi. Foi um não tão bom início, mas hoje em Neuland. Como é isso aí? Você pode falar sobre isso? Na Liga, nós estamos não apresentando isso. Eu acho que nós já tivemos diferentes lives. Nós já tivemos várias coisas. Nós já tivemos muito tempo. Nós já tivemos muito tempo. Mas hoje nós tivemos muito tempo. Nós já tivemos muito tempo. Nós já tivemos muito tempo. Sim, sim. Um dos top-names de Nürnberg é Can. Um top talento que vem da própria joguinha. Foi o segundo tempo, foi o último jogo de Doppelpack. Hoje também foi o Doppelpack. Como você acha que ele é? Ele é um grande talento. Eu acho que ele tem um talento muito do nosso tempo. Hoje em campo, tem muitos jogadores que estão no jogo. e o Chama também tem muito boa a luta e a última semana, mas também tem muito boa a luta e a última semana, eu acho que é muito bom A última coisa, eu sou Fania e o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo é o Insider é o Que Passa Loco Não Que Passa Loco? Que Passa Loco O que é o que é o que é? O que é? Foi o primeiro jogo de Guadalupe. Foi um prazer contra um profissional. Foi um prazer contra um profissional. Como foi? Foi um prazer do jogo. Foi um prazer do jogo. Foi um prazer contra a qualidades. Foi um prazer contra o que é. Foi um prazer contra o que é. Fandes você a 9 a 1? Fandes você realmente bom? Foi um prazer contra o que é? Claro, mas eu acho que menos. Mas eu acho que já mais mais. Mas eu acho que é um prazer contra nós. Muito bem. Eu acho que é um prazer contra a 1. Nata, duas perguntas. Como foi para você? E como foi o jogo? Como foi para você? Como foi para você chegar ao clube? É claro. Foi muito bom. Eu fiz muito bem. Mas eu fiz muito bem. Mas eu fiz muito bem. Mas eu preciso de aqui. Mas eu preciso de aqui. Então, minha 1.0. A nova jogada. Como foi? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Não consegui. Não consegui. Eu acho que 13 minutos. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Eu já fiz uma jogada. Eu não consegui. Ele consegui. Não consegui. Eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Como é isso aí, como é isso aí no campo, que muitos jogadores no campo? Sim, acho que é muito difícil de fazer um novo jogo. É um pequeno jogo. É isso aí no campo. Todos os jogadores não funcionam. Nós tivemos uma preparação. Nós começamos com a primeira liga. Nós temos hoje o jogo. Nós podemos fazer isso. É um bom dia, então é um bom dia. Muito obrigado, Dianne. O Heckenbeck é o seu primeiro Head-Track. Como é que você ganhou? Sim. Muito bom. O último jogo foi o Doppelpack. Agora é o Head-Track. Como é que você faz? Eu tenho certeza que você ganhou. Eu tenho certeza que você ganhou. Eu tenho certeza que você ganhou. Muito bom. Eu falo para mim na comunidade. Você sabe o que é? Não. O que é isso? Você pode dizer uma vez para nós? Que coisa, Lucas. Muito bom. Vamos lá. So, Lucas, o jogo está terminado. O Anuala está perdendo o 9-1. Agora há algo a comer. Depois vamos conversar sobre o que vai acontecer. Não, não. Ou. É. É bom. É isso aí com o vídeo. Eu espero que esse vídeo você gostou. Se você gostou. Enquanto um like e se descanso. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Let's Julia Rodríguez And start